E aí galera, tudo bem? Estamos fazendo um testezinho rapidinho aqui do DCS Word versão 2.5.0. Eu andei mexendo nas configurações para uma 970 que é a minha placa, eu vou mostrar qual a melhor configuração que eu consegui, para sistemas gráficos, essa parte aqui, dá uma coladinha e faz uns testes com essa. Essa gama aqui, essa, dá para iniciar aqui, deve ser a grama, né? Gloss, Clutch Gloss, esse aqui é de visibilidade. Essas três opções aqui, vou mostrar para vocês ali dentro do jogo, rapidinho, só para você ver como ela pode ser alterada agora. Essas três aqui, a gama, a visibilidade e a grama, né? Gama, gama e não grama. Desculpa aí pessoal. Já já a gente volta. Espera aí, vamos entrar em uma missão aqui rapidinho. Já já a gente volta, espera aí. Daqui dá para ver, boa, como é que ficou as árvores daqui de cima. Na verdade, essas alterações seriam muito boas se o JTAC trabalhasse fora do multiplayer, né? Lá no Armas, né? Espero que depois desse aqui eles dê um jeito nisso, né? Porque o JTAC, você trabalhando lá no solo com esses gráficos aqui seria muito bom, muito bom mesmo. Imagina você como o JTAC lá embaixo coordenando um ataque, né? Só que lá na Armas, ele só usa ele no... Só usa ele no... Espera aí. Só deixa ele aqui, que eu vou mostrar um negócio rapidinho. Ele só usa ele no multiplayer. Eu não uso multiplayer, para mim não serve. Aí como é que ficou, olhando de longe, sem dar zoom. Está bem realista, vamos dizer assim, né? Deixa eu mostrar rapidinho o que eu queria mostrar para vocês. Espera aí. Aqui, ó. A grama, ó. Eu coloquei um ventinho, para ver se ela tem uma vidinha, né? Deixa eu ficar fora da luz aqui. Eu queria mostrar esse aqui, ó. Lá já... É... Aqui, ó. Cadê? 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 Isso aqui é a grama, né? Não, gama. Nossa senhora. Aqui que é a grama, né? Ó. Você pode tirar ela, né? Imagine a quantidade de recursos que isso aqui consome, né? Quando você está andando no solo, seria muito útil, né? Ter esse aqui com qualidade muito alta, né? Por isso, eu estou rezando que nas próximas atualizações, ele nos dê mais liberdade para usar o JTAC no solo, né? E aqui, se não me engano, é as aves. Espera aí. Só virar para o lado das árvores ali. Acho que aqui vai dar. Está vendo as árvores lá no fundo? Espera aí. Só subir um pouquinho aqui. Opa. Espera aí. Aqui dá. Espera aí. As árvores lá no fundo, dá para vocês verem? Aqui é a visibilidade. Olha lá. Quanto mais para a porcentagem, mais árvore vai ter no seu teatro, mais o seu computador vai demorar para processar. E mais próximo aqui. Quanto mais próximo, mais a árvore vai ter detalhes. Entenderam? Então, aqui são as árvores. Eu vi o pessoal fazendo uns testes aí. Parece que você pode tirar aqui no visual, mas fisicamente parece que as árvores estão ali. E aqui é a grama, né? Só voltar lá para dentro. Fazer outro teste. Aqui na gama, né? Que é a visibilidade interna de luz, né? Aqui, ó. Muito escuro. A ver se você quer clarear, porque você está voando só aqui dentro, né? Olha lá. Vamos colocar no máximo. Olha lá fora. Olha o tanto de luz. Se você estiver aqui dentro, não faz diferença nenhuma, né? É como se estivesse dia mesmo. Ainda vou fazer um teste noturno para isso afetar muito. Mas quando você vai lá para fora, ó. Que favoroso. Mas quando o objetivo aqui é simulação real, olhando assim daqui de dentro para fora, parece que a luz é real. Olha o sol. É bem real, né? Na gama, nisso aqui tudo, né? Só que eu não uso. Eu uso mais ou menos aqui no 2.2. Aí, olha o tanque que está escuro aqui. Isso aqui não parece real. Vamos voltar para lá. Foi até bom ter feito esse teste, porque eu não tinha visto isso. Vamos colocar no máximo. Mas como você está no dentro da aeronave. Parece dia. Mas se você olhar o monitor, olha como é que ficou as cores. Vamos mudar aqui. Coisinha rápida. E o verde está ficando longo, hein? Eu falei que ia ficar pequeno, filho. O ponto 2. Aqui, ó. Verdinho e preto, ó. Verdinho e preto. Mas olha como é que ficou escuro aqui, ó. Isso aqui não parece real. Lá fora parece um pouquinho. Aí você vai lá, aumenta a gama. Gama, senhores. Não é grama não, viu? Pegadinha. Se bem que, na realidade, você não dá esse zoom aqui, né? Você olha dessa distância aqui. Isso aqui é mau hábito. Isso aqui é na época que eu ainda usava o teclado. Então, eu ainda uso esse comando ainda, para ficar bem cheio na tela. Mas olha a cor aqui, ó. Como eu nunca voei no A10, então eu não sei se essa visão daqui é onde eu estou é real, né? A cor. Mas olhando aqui para fora, com a gama máxima, do lado do sol, olha lá, ó. Está vendo essa área aqui, ó? Está vendo o mouse? Está bem luz. Aí você olha para o outro lado, ó. Parece dia mesmo, ó. Aqui no horizonte, ó. Só pegar um... Tem uma parte aqui que eu gosto muito, é isso aqui, ó. É, só descer aqui rapidinho. Ó, aqui vai dar. Espera aí, desce mais. Acho que aqui vai dar. Opa. Aqui vai dar. As árvores, né? Olha lá, ó. Pode apagar elas. Ou o mino. Deixa eu usar um comando aqui, ó. O mino do mino. Olha lá. Isso aqui é como se fosse aqueles gráficos, o primeiro que ele tinha. Aí foi evoluindo. Ó. Mais árvores. Deixa eu sair mais fora aqui. Espera aí. Espera aí. Vamos para ali. Espera aí. Ajuda, mouse. Rápido. É o meuzinho de ficar longo. Ó. Acho que aqui vai dar. Olha lá. Como eu falei, o pessoal, eu vi comentários na internet que fisicamente as árvores estão ali. Então, para quem voa de helicóptero... Cuidado, pessoal, cuidado, senão vocês vão ter surpresa aí. Eu estou rezando para que eles lançam um helicóptero bom, né? Porque o Black Shark está muito desatualizado para esse ambiente. E aquele francês Gazelle, nem se fala. Os outros helicópteros de transporte. Não tem graça nenhuma, né? Aí, ó. Deixa eu aqui, ó. Aumentando devagarzinho, ó. Entenderam, pessoal? A ideia era essa. Mostrar isso aqui para vocês. Espera aí. Só voltar o meu default aqui. Era só mostrar isso aqui para vocês. De uma maneira bem simples, né? E só esse pedacinho do vídeo aqui já foi 13 minutos. Nossa Senhora. Aí eu não aguento, não. Mas aqui, ó. Na gama máxima lá. Não, está na máxima, não, né? Deixa eu voltar lá. Só ver aqui a configuração. Não, a gama está normal. Então, vamos colocar ela aqui. Olha, parece dia mesmo. Está vendo os efeitos de luz aqui nos vidros? Do cockpit? Vou ter que colocar a qualidade do vídeo lá em cima. Senão vocês não vão ver isso no YouTube. Ó. Mas se você olhar lá para trás da asa ali, ó. A luz ali não está... O sol não está batendo nela, né? Se você olhar aqui, ó. O efeito da luz sobre a asa ali, ó. Olha o terreno lá, ó. É isso aí, pessoal. Desce a sua ordem. Versão 2.5.0. Atualizações gráficas. É só para ter uma noção básica de como ficou os controles e algumas coisas que vocês podem mexer, né? E o vídeo foi extrapolou, filho. Nossa senhora, filho. Vai ficar mais de hora fazendo o upload aqui. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Frequenta o canal. Clica lá no gostei. Não esquece de clicar no sininho para receber atualizações de vídeo, pessoal. Valeu. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri